Assim, eu comecei a compreender, pouco a pouco, meu pequeno príncipezinho. A tua vidinha melancólica, muito tempo não tiveste outra distração que a doçura do pôr do sol. Aprendi esse novo detalhe quando me disseste, na manhã do quarto dia, gosto muito de pôr do sol. Vamos ver um? Mas é preciso esperar. Esperar o quê? Esperar que o sol se ponha. Tu fizeste um ar de surpresa e logo depois riste de ti mesmo. Disseste-me, eu imagino sempre estar em casa. De fato, quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, todo mundo sabe, está se deitando na França. Bastaria ir à França num minuto para assistir ao pôr do sol. Infelizmente, a França é longe demais. Mas no teu pequeno planeta, bastava apenas recuar um pouco à cadeira e contemplavas o crepúsculo todas as vezes que desejavas. Um dia, eu vi o sol se pôr quarenta e três vezes e um pouco mais tarde acrescentastes. E um pouco mais tarde acrescentaste. Quando a gente está triste demais, gosta do pôr do sol. Estavas tão triste assim no dia dos quarenta e três? Mas o príncipezinho não respondeu. No quinto dia, sempre graças ao carneiro, este segredo da vida do pequeno príncipe me foi de súbito revelado. Perguntou-me, sem preâmbulo, como se fora o fruto de um problema muito tempo meditado, em silêncio. Um carneiro, se come arbusto, come também as flores? Um carneiro, come tudo o que encontra. Mesmo as flores que tenham espinhos? Sim, mesmo as que tem. Então, para que servem os espinhos? Eu não sabia. Estava ocupadíssimo naquele instante, tentando desatarraxar do motor um parafuso muito apertado. Minha pane começava a parecer demasiado grave e, em breve, já não teria água para beber. Para que servem os espinhos? O príncipezinho jamais renunciava a uma pergunta, depois que a tivesse feito. Mas eu estava irritado com o parafuso e respondi qualquer coisa. Espinho não serve para nada. São pura maldade das flores. Oh! Mas, após um silêncio, ele me disse, como uma espécie de rancor. Não acredito. As flores são fracas, ingênuas. Defendem-se. Como podem? Elas se julgam terríveis com os seus espinhos. Não respondi. Naquele instante, eu pensava. Se esse parafuso ainda resiste, vou fazê-lo saltar a martelo. O príncipezinho perturbou-me de novo as reflexões. E tu? Pensas, então, que as flores... Ora, eu não penso nada, eu respondi qualquer coisa. Eu só me ocupo com coisas sérias. Ele olhou-me estupefato. Coisas sérias? Via-me martelo em punho, dedos sujos de graxa, curvado sobre um feio objeto. Tu falas como as pessoas grandes. Senti um pouco de vergonha. Mas ele acrescentou implacável. Tu confundes todas as coisas. Mistura tudo. Estava realmente muito irritado. Sacudia ao vento cabelos de ouro. Eu conheço um planeta onde há um sujeito vermelho quase roxo. Nunca cheirou uma flor. Nunca olhou uma estrela. Nunca amou ninguém. Nunca fez outra coisa se não somas. E o dia todo repete como tu. Eu sou um homem sério. Eu sou um homem sério. E isso faz inchar-se de orgulho. Mas ele não é um homem. É um cogumelo. Um o quê? Um cogumelo. O príncipezinho estava agora pálido de cólera. Há milhões e milhões de anos que as flores fabricam espinhos. Há milhões e milhões de anos que os carneiros as comem. Apesar de tudo. E não será sério procurar compreender por que perdem tanto tempo fabricando espinhos inúteis? Não terá importância a guerra dos carneiros e das flores? Não será mais importante que as contas do tal sujeito? E se eu, por minha vez, conheço uma flor única no mundo que só existe no meu planeta? E que um belo dia um carneirinho pode liquidar num só golpe, sem avaliar o que faz? Isto não tem importância? Corou um pouco e continuou em seguida. Se alguém ama uma flor da qual só existe um exemplar em milhões e milhões de estrelas, Isso basta para que seja feliz quando a contempla. Ele pensa, minha flor está lá, em algum lugar. Mas se o carneiro come a flor, é para ele bruscamente como se todas as estrelas se apagassem. E isto não tem importância? Não pôde dizer mais nada. Pôs-se bruscamente a soluçar. A noite caíra, larguei as ferramentas, ria-me do martelo, do parafuso, da sede e da morte. Havia numa estrela, num planeta, o meu, a terra, um principezinho a consolar. Tomei-o nos braços, embalei-o e lhe dizia, A flor que tu amas não está em perigo. Vou desenhar uma pequena mordaça para o carneiro. Uma armadura para a flor. E eu, eu não sabia o que dizer. Sentia-me desajeitado. Não sabia como atingi-lo, onde encontrá-lo. E tão misterioso, o país das lágrimas. Olá, amiguinhos! Estão gostando das historinhas? Então deixe um like, Se inscreva no canal. Aperte o sininho para mais vídeos. Gratidão! Muita luz!